O motociclista sofreu um tombo, um capote feio, na BR-369. Estava vindo trabalhar, estava vindo no sentido de Ibiporã para Londrina, quando infelizmente perdeu o controle. Perto da Seasa aconteceu, infelizmente, o acidente. E foi uma queda até considerável, viu? Até considerável. A dona Patrícia, ela sofreu ferimentos, principalmente em joelho. O Seat teve que ir para o local para prestar o atendimento a ela. Uma motociclista de Ibiporã, que estava vindo trabalhar em Londrina, perdeu o controle de sua motocicleta e acabou caindo na BR-369, próximo ao Seasa de Londrina. Sargento, ela relatou o que aconteceu ali no local? A princípio, ela nos conta que estava deslocando para um trabalho aqui na região de Londrina. Ela acabou se perdendo na pista, não teve envolvimento com nenhum veículo. E acabou tendo essa queda. Uma ambulância de Ibiporã, que vinha trazer vítimas no HU, se deparou com o acidente, deu o primeiro apoio até a nossa chegada. Ela tinha uma contusão forte na região do joelho, ela estava colocando a perna para apoiar, para evitar a queda. E não parecia que tinha fratura ali, mas é bem próximo ao joelho. Provavelmente, ela acabou tendo um problema na articulação, uma luxação, que acabou saindo, como se fosse sair do local, daquela região da patela, e acabou retornando. Então, o que apresentava era isso daí, que acabou reduzindo, ela mesmo fazendo a redução dessa patela do joelho. O importante é que ela não tinha nenhuma outra lesão importante, questão de tórax, abdômen, até neurológico. Apenas essa contusão no joelho, que foi levada ao hospital para fazer a avaliação médica. Ela comentou com o senhor ali o que teria acontecido. Ela se perdeu na Honda Bis? Exato. Passando a empresa ali, o Seasa, começa a descida e ela acabou se perdendo. Ela mesmo conta que não teve nenhum obstáculo, nenhum animal ou outro veículo que pudesse atrapalhar. Mesmo ela acabou se perdendo no trânsito e a gente vê a marca bem curta de rastro do veículo. Não estava empreendendo em alta velocidade. Felizmente foi um acidente mesmo que aconteceu e, felizmente, para ela não foi uma lesão tão grave. Ela levou muita sorte porque poderia estar vindo carros atrás dela. Exato. Mesmo sendo domingo ali, o trânsito é bastante importante e, por ter menos veículo, muitas vezes o pessoal exagera na velocidade. Então, foi um dos fatores que ela acabou perdendo bastante sorte. Quando uma queda dessa, ela podia ter um segundo acidente, talvez até mais grave que o primeiro. Bastante neblina no local, né, Sérgio? Esse horário de manhã, a transição ali do horário, da temperatura, então acontece bastante naquele trecho. Tem outro trecho de Londrina também que, muitas vezes, o motorista é surpreendido. Mas, felizmente, ela ali estava bem tranquila e não teve uma lesão tão grave e tão preocupante. O caminhão teve que ser deslocado para o local também? Exato. A gente não sabia a quantidade, como estava o fluxo do veículo, então o caminhão acaba sendo deslocado. Mas, para fazer a proteção, a segurança do local para o atendimento. Entrou com uma possível fratura na perna, poderia demorar um tempo para fazer a mobilização. Então, a equipe do caminhão acaba ficando na pista, sinalizando e protegendo as equipes, até a gente poder retirá-la da via. Foi encaminhada aqui para a UPA do Jardim do Sol. Como era uma suspeita, uma contusão ali na perna, faz a primeira avaliação com o ortopedista. Se necessário, depois contra-referencia. Mas, pela situação dela ali e a comodidade de dor e tudo, pode ser que a UPA pode dar mais esse suporte e ser atendida, e ser até medicada e, posteriormente, seguir a vida normal depois do atendimento da UPA. Obrigado.